Marina? Peridiana. Lembra de mim? Claro, não dava pra esquecer, né? Quem é essa a tal de Marina? É uma amiga que ficou de vir comigo pro festival, mas a gente se desencontrou. Ótimo! Porque a gente pode curtir um show juntinhas. Vamos pra mais perto do Paulo? Vem. Não, eu vou ficar por aqui mesmo pra ver se a Marina chega. Por que você não ligou pra ela ainda? Porque eu não tenho celular. Tudo bem. Me deu um ataque de generosidade. Te empresto o meu. Você liga pra ela e dispensa. Diz que já tem compromisso pra hoje à noite. Mas ela também não tem celular. Vem cá, você e tua amiguinha estão ligados que a gente já tá no século 21. E em instantes com vocês, Alex Bacelari e a banda Alto Espetável, o palco do Big Stage Festival. É a banda do meu amigo. Ele já vai entrar. Vamos ver. Será que o moço chega a tempo? Tomara. Marina tava tão empenhada em ajudar o rapaz. Pois é, né? Quanta correria. Ela foi até bom, sabe, Tomé? Assim ela esquece um pouco o problema do pai. E nenhuma notícia, comadre? Nenhuma. Já falei com umas autoridades lá da região. Ninguém fez nada. Já perdi a esperança de encontrar o João com os recursos da ONG. É muito pouco. Amade, perder a esperança não pode. Tem que continuar tentando. Mas eu vou continuar, Tomé. Só que de outro jeito. Eu vou tentar formar uma equipe de resgate pra buscar o João lá dentro da mata. Mas aí você vai precisar de bastante dinheiro. Justamente. E onde é que você vai conseguir tanto dinheiro? Eu vou botar meu orgulho de lado e... pedir ajuda da Dona Olga. Não me tragam problemas. Tragam soluções. Eu já disse que vocês têm que entrar num acordo e ponto. Mas mãe, a senhora tem que... Alô? Ligação a cobrar. Alô? Quer falar com quem? É ela mesma quem está falando. Quem? Iracema. Eu não conheço nenhuma Iracema. Vocês podem me dar licença? Escuta aqui, sua caçadotes. Eu não tenho nada pra falar com a mulher que roubou o meu filho de mim. A Banda Autosustentável. A Banda Autosustentável. A Banda Autosustentável. A Banda Autosustentável. Vai fazer um sonda pesada pra vocês. Só que roubou uma alteração de última hora. Hoje o nosso vocalista Alex Bacelar vai ser substituído por... Não vai ter substituição nenhuma não galera. O vocalista acaba de chegar. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. O que eu quero falar com você? Esse ano? Estava te procurando. Marina, onde é que você se meteu? Eu te contasse, eu não acredito. Me meti numa confusão. Mas depois eu te conto. Vamos ver o show do Alex que já faz... Alex! Alex... Obrigado por tudo Essa é pra você Será que dois mundos tão diferentes Podem um dia se encontrar E ter uma escolha tão diferente Capaz de tudo e de transformar Em um sol Como o sol e a lua Num lindo eclipse Toda vez que eu te vejo Eu não sei porquê Vou chorar, vou sofrer Se eu não for te ter e sonhar Pode ser uma triste saída Pra nós dois